Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar um novo inversor aqui da CJ Change. Esse modelo CJ4000Q é pra 12 volts de entrada, que é uma faixa que você pode variar de 10 volts a 15 volts na entrada, na bateria, né? E a saída é aqui, 110 volts, tá? Pra rede de 127. Ele é bem interessante, é um inversor de baixo custo, mas é um inversor de onda senoidal pura, ok? Então serve, por exemplo, pra sistemas solares ou mesmo pra camping, trailers e outros usos que você precisa converter a tensão de uma bateria em tensão alternada 127 volts, 110 volts, ok? Ele tem modelo que sai com 220, isso aqui é um dos mais usados de 12 volts de entrada que você pode usar aí as baterias de carro, né? Baterias tradicionais aí de carro pra 12 volts funcionam bem aqui nesse modelo. Ele é dito aqui de quatro mil watts, mas precisa tomar cuidado porque a maior parte dos fabricantes colocam essa potência aqui como a potência de pico. A potência de pico não é a potência nominal, não é aquela que você vai usar o tempo todo, então tem que ver numa especificação qual a potência, esse daqui é metade, potência nominal, aquela que você consegue trabalhar constantemente com ele dois mil watts, o que é bastante, diga-se de passagem, dá pra ligar uma série de equipamentos em cima de dois mil watts, tá? E pico de quatro mil, o que significa que ele vai aguentar um pico de partida de um motor de geladeira, um motor de qualquer espécie que normalmente vai gerar uma corrente de pico durante algum período, num período curto, ele vai suportar corrente da ordem que gerem potências necessárias da ordem de quatro mil watts, tá? Então, mas a nominal dele é dois mil. Vamos lá, ele trabalha com dois aqui refrigerando, tem uns aqui parrudos da entrada da bateria, acompanha o cabo pra conectar a bateria, veja que é um cabo aqui com uma bitola bem razoável, dá pra gente ver aqui pelo cobre, ok? E também acompanha o manual de instruções, essas peças aqui pra você conectar na bateria, pra facilitar a conexão dos bornes da bateria e vem também fusíveis, dois fusíveis aqui de reserva. Ah, esse basicamente o que acompanha, né? Bom, basicamente acessórios tradicionais aí nesse tipo de equipamento. Aqui ele tem dois medidores que vai indicar a tensão de entrada e a tensão de saída pra você acompanhar o funcionamento dele. Tem um LED de falha, um LED de ligado, a chave liga e desliga e duas tomadas de saída em corrente alternada universais, dá pra ligar aqui praticamente todo tipo de conector, ok? Então a gente vai abrir, dar uma olhada aqui como é que é a construção dele e vai fazer alguns testes. O peso é não é exagerado, é todo em alumínio preto, bem acabado aparentemente do lado de fora e tem entre os modelos similares, ele tem um dos melhores custo-benefício, pelo menos é o que dizia lá na no anúncio dele. Vamos ver se na prática ele funciona bem. Uma característica interessante é que ele tem uma série de proteções, né? Tem seis proteções aqui sobre corrente, sob tensão, sub tensão, eh temperatura acima de um certo limite também, ele desarma, ele corta a entrada de modo a proteger totalmente o circuito, isso é muito importante. Inversão de polaridade e tudo mais, ele tem, são seis proteções embutidas nesse equipamento, o que dá uma certa segurança quando cê for conectar na sua bateria, no seu sistema solar, no seu controlador de de energia lá do sistema solar, ou seja, o que for aplicação que cê usar um inversor desse porte aqui, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu soltei aqui os quatro parafusos desse lado, quatro desse a gente já solta aqui a tampa, ok? Como eu comentei, a tampa de alumínio, bem acabada e aqui a gente tem basicamente a construção. Aqui esses módulos aqui são soltos, os módulos daqui do da saída, da entrada, né? Os cabos aqui com uma boa bitola, dois coolers e aqui na saída os módulos dos displays, as chaves, as sinalizações e as tomadas. Agora falando um pouquinho da placa, vou tentar aproximar aqui pra gente poder comentar melhor. Vamos lá. Aqui a partir da entrada, né? A gente já enxerga dois grandes transformadores, uma sequência de MOSFETs aqui no nesse dissipador de cá e aqui também, ó, uma série de MOSFETs aqui fazendo parte do circuito de entrada. Então, que na maioria dos inversores que a gente encontra aí, o que acontece? Basicamente isso daqui é um conversor DC-DC, né? Ele vai pegar os doze volts aqui na entrada, vai subir essa tensão aqui com esse conversor DC-DC pra alguma coisa em torno de cento e setenta, cento e oitenta volts se você for com a saída de cento e dez ou pra trezentos, trezentos e quarenta volts se for uma saída de duzentos e vinte. Então, dependendo do modelo, ele vai, esse conversor vai elevar a tensão da bateria pra esse valor, OK? Então, chegando isso, depois, ele vai entrar com um sinal PWM, é uma modulação em PWM e vai se encaminhando pra saída já formando uma forma de onda a próxima a senoidal modulado com PWM e depois aqui, ó, nesse, deixa eu posicionar aqui melhor, nessa parte aqui já de saída, nesse grande motor de capacitores aqui, são os filtros, né? O filtro passa baixa pra poder colocar a forma de onda o mais próximo possível da senoidal. Então, basicamente, é um conversor DC-DC, uma modulação PWM e um filtro na saída. Além disso, né? Você tem na saída também aqui, nesse canto aqui, quatro IGBTs que vão fazer a saída de potência, o controlador desses IGBTs está nessa placa aqui, nessa placa aqui tem dois CIs aqui, que são drivers de de IGBTs, né? Que é o modelo ID sete S meia dois cinco, tem dois desses caras aqui que fazem o driver pra esses IGBTs de saída. Aliás, essa placa que esse módulo aqui normalmente é um controlador que eles chamam de SPWM, seria o PWM senoidal, né? Muito utilizado nos inversores de hoje em dia, porque eles simplificam muito o projeto, ok? Esse módulo ou similares a esse também são conhecidos como aqueles módulos com a especificação EGS 002, esse módulo aqui, ou similares, tá? Muito utilizado aí nesses projetos mais recentes de inversores de baixo custo. Depois tem essa plaquinha aqui, ó, a placa também chama de placa que é uma placa suspensa em pé, vertical, que tem um BIP, tem um um CI aqui que é um PIC, esse PIC tá programado justamente pra fazer o controle das proteções de subtenção, subtenção, sobre corrente ou de temperatura, ele vai controlar esses sinais e vai se comunicar diretamente com a placa do PWM pra cortar a uma entrada ou cortar aqui a saída, seja o que for programado ali no no PIC. Então, é relativamente simples, né? O conversor descer, descer bem aqui na entrada, com aqueles grandes trafos ali e os que estão nos dissipadores, na sequência a modulação PWM e o filtro de saída. Fora isso, o controlador aqui nessa pequena placa, onde tem um buzzer aqui, justamente que é a placa de controle e a placa de alarmes, tá? E aqui a placa de driver de LGBT e a placa de controle do SPWM, tá? Lembrando que a saída são esses caras aqui que são LGBTs. Então, a construção é assim, em geral é uma construção padrão, não vi nenhum problema maior aqui na construção, na montagem, a afiação parece adequada e a montagem também, OK? Me parece um produto aí de qualidade bastante razoável. Então, a gente vai fechar, ligar e fazer alguns testes aqui, depois que a gente analisou aqui o que faz cada etapa, né? A gente vindo daqui da entrada pra saída, fica bem bem definido, né? Aqui o conversor, a modulação PWM e o filtro e o controle de saída aqui nessa placa final, tá? E aqui, obviamente, os displays, os mostradores aí de tensão de entrada, tensão de de saída e os leds de alarme, OK, pessoal? Bom, pessoal, o primeiro teste prático, já remontei ela aqui no lugar, vai se ligar eh uma ferramenta aqui com motor, vou ligar essa aqui que tem uma corrente de um ponto seis em cento e sete, não, uns duzentos watts, um pouco menos de duzentos watts, eu liguei na minha fonte aqui porque eu tô sem bateria pra variar, não tem uma bateria aqui disponível, mas liguei numa fonte aqui com simulando a bateria, liguei aqui na entrada e agora a gente vai ligar o o nosso inversor, o inversor indica a entrada aqui e a saída já tá estabilizada em cento e dez volts, tá? LED verde aceso. Então, vou conectar aqui numa das saídas, aliás, vou dar uma uma conferida nessa tensão, né? Vou dar uma conferida nela aqui pra ver se efetivamente a gente tem os cento e dez que é o que tá indicando aqui no mostrador dele, né? Mas eu não medi. Ok, dá um pouquinho até mais, cento e treze. Cento e treze. Depois a gente mede no osciloscópio pra observar a forma de onda, se tá realmente próxima a forma de onda senoidal pura, ok? Então, vamos conectar agora aqui a ferramenta, vamos ligar e ver se ele mantém aqui os cento e dez na saída, que é o importante, né? Tá liguei na velocidade mínima e eu vou aumentar até o máximo aqui. Esse é o máximo, mas teve cento e onze na saída, embora a entrada tenha caído um pouco, mas aí é por conta da alimentação da fonte, mas a saída foi mantida constante. Ok? Então, funciona bem, funciona bem com motores, é possível usar pela potência dela, dele, né? Do inversor, até refrigeradores aí, porque dá pra trabalhar até com até dois mil watts, a soma de dois mil watts no máximo, nominais. E aguentaria os picos de partida, porque ele vai até quatro mil no pico, ok? Vamos dar uma olhadinha, então, na forma de onda de saída. Bom, pessoal, liguei agora aqui na saída dele direto no osciloscópio. Eu vou ligar aqui e vamos observar a forma de onda pra ver se se é realmente senoidal pura, ok? Liguei. Olha, bastante razoável aqui, ele tá medindo cento e dez volts volts aqui, sessenta hertz, cinquenta e nove ponto oitenta e cinco hertz, bem desenhadinha essa forma de onda, ok? Bem desenhada, pelo menos sem carga, ela tá conseguindo mostrar uma forma de onda senoidal bastante razoável, ok? Deixa eu tentar botar uma carga aqui pra ver a distorção que acontece. Eu vou ligar aqui a e vamos ver. Interferência ali de motor, mas sem distorção, de forma de onda, vou aumentar a potência. Massa ou potência. Voltando. Repare que repare que deu um pequeno ruído ali, o que é normal por conta do do próprio motor, mas ele não distorceu a forma de onda em si, ela continuou senoidal e não caiu amplitude, o que é interessante, pelo menos, claro, eu tô puxando aqui uma uma potência muito menor do que o dez por cento aí da capacidade dela, teria que testar com algo que puxasse muito mais, mas a princípio o funcionamento dela é bem limpo com a carga que eu coloquei e a forma de onda de saída realmente é senoidal pura, mas já dá pra gente confiar a partir daí. Eventualmente eu vou fazer testes aí com outro tipo de de equipamento, equipamento maior que não dá pra mostrar aqui no no laboratório, mas teria que fazer fora e gravar fora, refrigeradores e coisas mais pesadas. Eh tendo informações eu volto a repassar aqui, mas a princípio ele tá aprovado por ter conseguido fornecer uma onda pura, tá lá? Eu vou desligar aqui e ela vai sumir lá, ó. Ok? Onda pura realmente, inclusive com carga mantendo a forma de onda, tudo leva a crer que ele vai manter esse formato aí mesmo você chegando no limite dele, que é quatro mil, aliás, dois mil watts, né? Quatro mil de pico, por conta de uma saída bem reforçada aí com quatro GBTs bem parrudos e a construção me parece também bem robusta. Ok, pessoal? Bom, eu pedi ele lá da Banggood, achei ele dos modelos atuais o que tinha o melhor preço em relação ao que ele entregava, né? Existem modelos mais caros, mais sofisticados, mas a princípio esse aqui atende muito bem a um sistema solar, a um sistema doméstico com baterias ou a um sistema móvel que você precisa usar aí num barco, num num trailer, no carro, seja no caminhão, seja onde for, que aí tem várias aplicações aí pra inversores de tensão. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse review aí, mais esse novo equipamento aí útil aí pra bancada ou pra alguma aplicação doméstica, se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço.